O que é a sua expectativa? Bom tempo. Cansar. Vai estar imensa gente lá. Provar comida nova e umas águas quentes. São muitos chumos. O vosso primeiro passaporte. Faltam menos 24 horas para ir. Faltam menos 24 horas esta hora. E temos a escolher aqui as malas, não é? Pachões, boias. Podemos escolher uma boda ou um ronçal. Boa viagem. Olá pessoal, está voltando. E temos duas boias e de alimentos. Temos uma capa que dá para gramar para baixo de água. O teu iPhone não precisa de máscara. E a meninas quer fazer uma viagem de novo. Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. E nós estamos quase a senhora anda. Aeroporto. Eu posso ir. Agora vamos tirar as malas. Para a Uber. O nosso almoço. A reforçar as forças para irmos para Punta Cana. E as atrasadinhas. Espera, não arranquem. Estou a alugar para o primeiro. Agora estamos aqui à espera. De embarcar ali no autocarro. Por favor. É maior, é maior. Qual é? Não é maior. Qual é? É maior. Não é maior. É maior. É maior. O turista já a fazer a fotografia para o Instagram. O que é que achas deste avião? É difícil, porque há uns pontos para alguém um cara, a internet é inónima. Nada, porque pensava que isto primeiro era assim, mais pequeno. Só tinha estas duas partes e que só tinha uma parte. Ou seja, isto é maior de largura e é comprimento. Muito feliz de estar aqui com vós. O almoço. Isto tem o pomo, a cenoura. Canjinho. Pala. A minha rosa. Laranja. Estalheiros. Vale e pimenta. Sim, mas há mais viagens essas. O que estás a ver? Esta é a escola do Harry Potter. Estou a ver o tempo que resta e supostamente isto diz que falta uma hora e não falta. Falta tipo três horas. E aqui tem jornais. Se vê a terra. E agora? O que mais temos aqui? Já espero da outra versão para sair. Cheio ou não? Cheio. Com paciência e não saímos aqui. Tem que tentar. Olha o bafo que está aqui. É mesmo assim? É mesmo assim, é. É mesmo assim, é. Que salve, meu amor! Tchau, vião! Nós chegamos a ver. Pensava que a curvava quente era bafado. Estava assim, fechado. E quando saía que eu fazia uma salva? E parece uma salva. Eu estou abismada com... Não sei, é tão cliente. Chegaste a punta que ainda já estávamos a ver o Facebook? Graças a Deus. Olha, a primeira viagem que eu fiz aqui com a avó ficamos sem as malas. Estamos na décima hora. Olha a Janinha ali já. Ouvi dizer que querias voltar para Portugal, é verdade? Estou para a água fresca. Agora procurar o onze. As meninas já querem ganhar que eu estou numa competição a ver quem é que encontra. Não, eu vi primeiro! Eu vi primeiro! Vamos a pôr as malas aqui no autocarro. Vamos aqui no nosso autocarrozinho. Este é o aeroporto. Até daqui a uma semana o aeroporto. Fiquinha! Que bobo! Preparada para a última etapa? É assim! Claro! É assim! Vamos a sair agora. Do aeroporto. Autocarro de milhões. Que luxo tem muito! Estás a comer? Estás a comer lá. Já está a pingar. Já está a começar a pingar. Já chegamos! Uau! Que legal! É super bom pessoal! Muito bom! Muito bom! Muito, 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 muito bom! Estou a gostar! Que lindo! Sabroso! Estamos indo para o hotelito! Não é preciso passear! Já tens aqui boleira! É! Opa! Pesquinha! Que lindo! Que lindo! É isso! Olha! Está para ir por aqui! A piscina! Olha! Está para ir por aqui quase! Agora vamos experimentar pela primeira vez a água de uma piscina nas caribas! Fiquem lá nestes! Quer ver a vossa cara? Vá! Pesquem lá! Pesquem lá! Pesquem lá! Foga! A sério! Realmente podia estar mais quentinha! Vamos ver a... Vamos a mar! Não consigo ver nada! Não consigo ver nada! Tenho que andar de lugar! Agora vão tocar pela primeira vez! Então e eu? Não vou! Só gravo! O que fugiu da cozinha? Olha o teu quarto! Viste a cozinha? Tchau! Vamos aqui os nossos amigos! Temos de passar porque daqui a meia hora isto vai fechar! Grande! Tem este tal enorme! E a comida está lá ao fundo! Então que te dizes aquilo? Anda! Mostra-me! Estou a visual! Sushi! Sushi! Carne e tudo! Aqui temos carninha! Pequeias! Tem uma sopa! Olha aqui! Tem uma sopa! 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 Bem, muito bom! Estou muito cheio! De estamos com Deus! Tjo umados! Agora vamos ver o espetáculo! Para acabar a noite, com chuva e um sabor tremendo no nosso quarto temos duas garrafas e essas garrafas dá para vir aqui e enchermos quando quisermos a água, é ou para a água gelada, que é o que nós necessitamos neste salão, não é? Tudo bem, assim poupa-se. O nosso dia acabou, um dia que não paramos quieto, dá um leite de sono, porque supostamente lá é 5 horas a menos, ou seja, esta hora estamos a dormir bem e amanhã há mais, há muito mais, vamos à piscina, vamos fazer muita coisa aqui no hotel, as suas atividades. Ah, já sabiam que tu vinhas para aqui? Tchau. Tchau.